Olá, Fátima Lopes aos 54 anos não hesita em partilhar a sua nova paixão pelo gestor socialista Jorge Cristino, um relacionamento que já perdura desde 2021. Durante uma participação no programa Casa Feliz da SIC, enquanto discutia o seu novo livro, O Amor Mora no Andar de Cima, a apresentadora revelou detalhes sobre este romance. Questionada por João Baião sobre onde o amor reside para ela, Fátima não hesitou em responder de forma direta, indicando que o seu companheiro mora ao seu lado, sugerindo sutilmente que já vivem juntos. Ela expressou a beleza de amar e ser amada, mesmo que não seja para sempre, evidenciando a sua gratidão por este sentimento. Além disso, a literatura tem servido como uma plataforma para Fátima atualizar o público sobre o seu relacionamento com Jorge Cristino. Embora ele estivesse presente no lançamento de Faz o que o teu coração pede, o casal optou por não tirar fotos juntas. No entanto, no lançamento de Simply Flow, Atreve-te a Abrandar, eles não hesitaram em posar juntos, demonstrando uma certa evolução na exposição do relacionamento. Fátima Lopes mostra-se aberta e sem tabus ao falar sobre a sua nova paixão, mostrando que o amor não tem idade e que é algo para ser celebrado, independentemente de quanto tempo dura. Obrigada por assistir! Fátima Lopes